Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês como está fazendo para liquidar uma ordem de pagamento do exterior na sua conta do Banco do Brasil, beleza? Então você vai estar aí recebendo pagamentos vindos do exterior e até pouco tempo atrás o Banco do Brasil fazia essa liquidação automática, beleza? Então você recebe os pagamentos, o Banco do Brasil recebia e depois de um tempo ele já transferia esse montante para sua conta diretamente. Só que agora como eles cancelaram o contrato com aquela West Union, que é a empresa que fazia essa tradução automática, que fazia essa conversão automática, agora é necessário o cliente, o usuário, o dono da conta, entrar diretamente no site e fazer essa liquidação manual do pagamento, beleza? Então eu estou aqui na minha conta do Banco do Brasil e para você ver se tem algum pagamento já que você recebeu, você vai vir nesse menu aqui lateral e procurar por a opção de câmbio, beleza? Aí para você ver se tem alguma ordem de pagamento do exterior, você vem em consultas e ordens de pagamento recebidas do exterior. Aí ele vai informar a data de hoje, o intervalo de hoje, você vem em continuar e se tiver algum pagamento disponível para liquidar, ele vai aparecer aqui, beleza? Com o valor da moeda estrangeira, o nome do remetente e a data de inclusão, beleza? Então, para a gente estar liquidando esse pagamento para ele virar um saldo na nossa conta, né? Conta poupança ou conta corrente, você vai novamente ali em câmbio, nesse menu lateral, aí você vem aqui em ordem de pagamento e liquidação de ordem SWIFT. Aí vocês podem ver que aquele pagamento está disponível, aquele que a gente consultou, você dá um clique nele, aí ele vai mostrar as informações da empresa, etc, todas aquelas informações que a gente já tinha visto e você vai selecionar o tipo da conta que você quer transferir aquele saldo, eu vou transferir para a conta corrente, aí você dá um toque nessa caixinha para escolher a finalidade, você coloca salários e outras compensações ou qualquer outro motivo aqui que se encaixe melhor pelo montante que você vai estar recebendo do exterior. Aí clique, escolha o beneficiário e você coloca empresas não financeiras, beleza? É a única opção que tem, então você seleciona ela. Aí você dá um continuar, aí ele vai mostrar aqui termos de adesão, não, não sei o que, você coloca ali e concordo, porque como a empresa que fazia isso não está mais participando, você tem que ler esse contrato aqui porque você vai estar fazendo isso por sua conta, beleza? Você dá um continuar, aí ele vai dar um resumo de quanto você vai receber daquele montante, a taxa de conversão e o valor do IOF, o valor que é cobrado. Então vai ter uma taxa para eles estarem transferindo, o banco sempre cobra uma taxa para transferir o dinheiro do exterior para a sua conta, aí ele mostra aqui em valor líquido o valor exato que vai cair na sua conta, beleza? Aí você coloca as informações desse CAPT aqui, esse código aqui para verificar que você não é um robô e depois a senha do seu cartão, beleza? Para confirmar aquela transação. Aí você confirma e ele vai emitir o comprovante. Aí provavelmente se você entrar na sua conta agora, na conta de destino que você escolheu, a sua conta poupança ou conta corrente, você vai ver já aquele montante convertido para a moeda nacional, que é o real. Aí você pode imprimir o comprovante caso dê algum problema ou salvar em PDF e está tudo pronto, beleza? Aí voltando lá na minha conta, para confirmar se o valor entrou, vocês podem ver que entrou essa ordem de pagamento do exterior e esse saldo já está acreditado na minha conta. Então é isso galera, espero que eu tenha ajudado vocês aí e um abraço! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí